Começando mais um Mock pra você aqui na sua Play TV. Olha só, semana que vem começa mais uma E3, né, E3 2016, rola lá nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles todos os anos, e claro, a gente vai estar mais uma vez lá no evento pra acompanhar tudo de perto, mas já pra entrar nessa expectativa, pra gente conferir um pouquinho do que rolou ano passado, a gente fez uma matéria especial, que você confere agora. Ansioso pela E3 desse ano? Nós também! Que tal relembrar os melhores momentos da E3 de 2015 pra acalmar um pouco esses nervos? Quem deu início a maior feira de videogames do mundo foi a Bethesda, e que é a melhor maneira de começar do que mostrando um gameplay furioso do reboot de Doom. Todo mundo tem jogado esse FPS sensacional, e lá o vimos pela primeira vez. Outro grande destaque do evento, Todd Howard, um dos criadores da franquia Fallout, foi ao palco pra apresentar muitos detalhes do novo título da série. Fallout 4 deixou todos os presentes impressionados. Com a data de lançamento revelada, aí que os fãs foram à loucura. No dia seguinte, foi a vez da Microsoft mostrar suas armas pros próximos meses. Um gameplay impressionante de Halo 5 Guardians começou a conferência da melhor forma possível. O ritmo não caiu, quando logo na sequência, uma nova franquia foi apresentada. Tratava-se de ReCore, novo título de Keiji Inafune em parceria com os criadores da série Method Prime. E esperamos mais detalhes de ReCore na E3 desse ano. Outro ponto alto foi a demonstração do aguardadíssimo HoloLens. E pra fechar, um teaser sensacional de Gears 4. A EA impressionou dessa vez. Sua conferência começou com Mass Effect Andromeda, e só quem é fã da franquia sabe o que esse jogo significa. Daí, tivemos mais informações sobre o novo Need for Speed, um verdadeiro recomeço pra série. Mas talvez o momento mais emocionante tenha sido o anúncio do indie Unravel, um jogo incrível estrelado por um simpático bonequinho de lá. Daí vieram mais detalhes sobre Mirror's Edge Catalyst, e toda irreverência de Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Pra fechar, um gameplay impressionante de Star Wars Battlefront. Em meio às conferências, a Nintendo fez seu tradicional Nintendo Direct, e uma enxurrada de títulos foi mostrada. Star Fox Zero, Fire Emblem If, Mario Tennis Ultra Smash, Metroid Prime Federation Blast, um novo Zelda ou Triforce Heroes, e Super Mario Maker. Na conferência da Ubisoft, os criadores de South Park, Matt Stone e Trey Parker, anunciaram um novo jogo inspirado no desenho animado, Fractured But Whole. Na sequência, o CEO da Ubi, Yves Guillemot, apresentou uma nova franquia, For Honor. Tivemos também mais informações sobre Assassin's Creed Syndicate, e outro título da série Ghost Recon, Wildlands, ambientado na Bolívia. Quem fechou as apresentações do dia foi a Sony, pra começar um gameplay do aguardadíssimo The Last Guardian, e a promessa de que o jogo chegaria ao Playstation 4 em 2016. O novo título da guerrilla, Orzo Zero Dawn, veio na sequência e parecia uma bela mistura de sci-fi e pré-história. Depois, um dos grandes momentos da E3 2015, o anúncio de um remake de Final Fantasy VII, o título mais popular da franquia da Square Enix. E mais uma surpresa, Yu Suzuki, lendário game designer da SEGA, foi ao palco apresentar o Kickstarter de Shenmue 3. No outro dia, a Square Enix fechou as conferências, mostrando mais de seu acervo de títulos pros próximos meses. Começando com o gameplay bem explosivo de Just Cause 3, e todas as suas loucuras. Mas o legal mesmo, foi ver a produtora voltando a focar em títulos de RPG, a sua especialidade em tempos passados. Nier 2 foi anunciado, assim como Project Setsuna. Tivemos mais informações sobre Star Ocean 5, e o que todos esperavam, gameplay sensacional de Kingdom Hearts 3. Da parte da Eidos, fomos surpreendidos com o novo ritmo, e o novo vídeo de Deus Ex Mankind Divided. E aí, será que a E3 desse ano vai conseguir superar do ano passado? Não dá pra saber, mas fica a certeza. Muitos jogos incríveis serão anunciados. E somos nós, os apaixonados por videogames, quem ganhamos com isso. Estamos de volta, e agora a gente vai falar de quadrinhos aqui no programa. Uma edição de luxo, que foi lançada recentemente aí pela Panini Books. Já tá disponível pra galera nas comic shops e livrarias de todo o país. Pelo selo Marvel, é claro, como não poderia deixar de ser, Capitão Marvel Invasão Secreta. Edição aí assinada por Louie Wicks, Tom Rainey, Brian Reed e Paul Jenkins. Tá aqui ó, na minha mão, com essa capa muito interessante que traz ele. É claro, esse Capitão Marvel, personagem clássico aí. Depois da Guerra Civil Super-Humana, é claro que o mundo foi dividido, né? Os heróis, eles se dividiram. Os Vingadores, já não são mais o mesmo. A população já não tem mais aquela confiança nos heróis. E falta algum personagem pra trazer essa esperança de volta pra humanidade, né? E é justamente aí que surge o Capitão Marvel como esse herói, justamente. Muito interessante essa história que você vai conferir aqui. Olha um pouquinho da contracapa desse encadenado capa dura. Esse volume tem 140 páginas e reúne as edições de Civil War The Return e Capitão Marvel de 1 a 5. Como eu disse, já é disponível nas comic shops, livrarias de todo o país, o preço 35 reais e 90 centavos. Lançamento da Panini Books. E o Mock de hoje vai ficando por aqui. Então se você quiser participar, mandar sua opinião, mandar sua mensagem aqui pra gente, faça isso através do nosso Facebook, facebook.com.br Mock Play TV. Curta a nossa página, participe aqui do programa. A gente tá esperando. Até o próximo Mock. Tchau. Tchau.